E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, ó, tô no meu intervalo aqui, ó, essas marrequinhas aí, ó, tem cinco filhotinhos ali, ó, vocês estão enxergando aí, ó, show de bola, cara, isso é um braba, cara, não deixo nem chegar perto deles, tava aqui perto, aqui, uma cebotou aqui, aqui, pensa nas bichinhas brabas, olha lá, cinco filhotinhos lá, pessoal, olha o tamanho da lagoa aí, ó, só não vou mostrar o caminhão, que não pode, né, pessoal, caminhão da empresa, não, Olha lá, ó, pessoal, cinco filhotinhos lá, ó, olha que coisa mais linda aí, ó, gravando esse vídeo aqui pra vocês, aqui, ó, o lugar aqui é lindo, ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem pato, tem ganso aqui, tem tudo que é coisa aqui, tudo solto aqui, Eu vou tentar chegar perto aqui, olha a brabeza aí, ó, pessoal, olha como são brabas, viu? Aí, ó, olha lá, os cinco filhotinhos lá, protege que tá louco, a hora que eu cheguei aqui no começo, aqui, uma cebotou em mim, E aí, pessoal, mais um videozinho pra vocês aí no canal, quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa família, que cada dia tá crescendo mais E é isso aí, pessoal, tamo junto sempre, olha que lugar mais lindo aí, ó, pessoal, Cinco filhotinhos, e o resto são tudo macho e fêmea, acho que é pra cuidar deles aí, são tudo da mesma família, acho É isso aí, pessoal, tamo junto sempre, é nóis, valeu, e fique com Deus aí